Seis e meia da manhã, feriado, vambora, antes que o sol acorde. Aí vê se não é sacanagem, ó. A pessoa marca o pedal, aí o otário aqui, ó, vai pra trilha, dormiu só duas horas, o cidadão aparece de assistido. Cada um luta com a ferramenta que tem, né, com a arma que tem, velho, fazer o que? E aí, merece untar para o capacete ou não? O motor é qual? É o 8 mil. Estimando? Pô, o cara pegando meu barco, porra aí. Você pega o barco da rua? Ah, dá pra, cobra! Oh, bravo! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 O que é isso? Essa subida me quebrou. O que é isso? 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 O que é isso?